Bom dia, queridos! Nossa aula de história começando mais uma vez, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a colonização do Brasil, como é que o nosso território chamado hoje de Brasil foi sendo colonizado pelos portugueses e isso vai acontecer, né? A partir da chegada do Pedro Alves Cabral e depois tem um período que vai realmente aí dar os primeiros passos para que o nosso território venha a ser explorado, dominado, né? Desenvolvido ao modelo que os europeus tinham em mente para aquele período histórico, né? Século XVI que a gente está trabalhando. E o tema está lá na página 23 do livro de vocês. O assunto é organização política colonial. Então a gente vai falar agora do período político, tá? Trouxe aí para vocês um mapa mental. Isso aí é algo que já vem sendo utilizado pelos professores nas redes sociais, nos estudos online, já há um certo tempo, né? A gente sempre está fazendo alguns dentro da sala de aula. também tem um outro nome para esse tipo de arte voltada para o estudo, que são os infográficos. Os alunos do sétimo ano já têm aí mais ou menos uma ideia do que seja, porque a gente já fez isso em sala de aula, já coloquei vocês para exercitarem e hoje eu trouxe o modelo para vocês olharem e a gente está conhecendo. Vamos chegar até aqui, recapitulando aquilo que a gente viu na aula passada, tá bom? Nós estamos falando do período que o Brasil está se preparando, né? Para vivenciar aí o desenvolvimento do chamado sistema colonial ou para ser realmente vivido a colonização dentro daquele território. E o termo é que a gente utilizou aí nesse mapa mental é o pré-colonialismo ou o período pré-colonial. Que período é esse? É de 1500, que é a chegada dos europeus, no caso aqui a Pedro Alves Cabral, português, até 1530, que vai ser dado o início do projeto de colonizar o Brasil. Então, esses 30 anos antes, a gente tem aqui algumas informações que nós já vimos na última aula, tá bom? Falando do início do capítulo 10. E aqui nós temos, primeiramente, reconhecer o território brasileiro, né? Pedro Alves Cabral chegou aqui, deixou uma das suas embarcações, um grupo de portugueses, e seguiu o caminho que ele desejava, que era chegar às índias, né? Deixou também, desenvolveu aí um grupo de expedicionistas, né? Chamado de guarda-costas, justamente para trabalhar ali, conhecendo o litoral do nosso território, mais ou menos onde ficaria hoje o Ceará, Pernambuco, Salvador e mais ou menos até a região do Rio de Janeiro. E foi nesse período, com essa expedição, que eles vão conhecer o Pau Brasil, certo? É interessante também falar que, dentro desse processo, o Pau Brasil vai se tornar uma das atividades econômicas aonde se retira a madeira e, com a ajuda da mão de obra trabalhadora aí, quem são os trabalhadores são os indígenas, a grande maioria. E qual era o tipo de relação de trabalho? Era o escambo, que também nós já vimos na aula passada. Associado a essas informações, nós temos as feitorias, que eram os armazéns, as construções, né? Colocadas, geralmente, na beira dos rios ou dos mares, para fazer, guardar os estoques. Ali tinha um feitor, que era o administrador, e naquela redondeza, um grupo de soldados de um exército para manter ali a segurança daquele lugar. Naquele momento, aconteciam as trocas. O índio trocava a madeira com o europeu e recebia alguns objetos, né? Popularmente chamados de budigandas. Dentro desse sistema aí que a gente está falando, desse tipo de relação, vai ser desenvolvido o Pacto Colonial, a partir de 1530. Mas, entre esses 30 primeiros anos, entre 1500 e 1530, Portugal já se considerava dona dessas terras, né? Através do monopólio, ou seja, do controle das riquezas que tinham ali dentro. O Tratado de Tordesilhas também, que a gente já viu, assinado entre Portugal e Hispânia, fazia com que a coroa portuguesa já tinha um território limitado para fazer a sua exploração. Exploração, delimitado a partir do Tratado de Tordesilhas para desenvolver o chamado monopólio. Que é o quê? Explorar as terras, seja com o que for. No caso aí, a gente tem a madeira, que vai ser um dos produtos valiosos. Mas também nós temos animais, né? A mão de obra do indígena. E tudo aquilo que pudesse ser reconhecido como valor naquelas terras. Então, estava assinado a partir do apoio que a Igreja Católica dava ao rei de Portugal e através desse Tratado de Tordesilhas, que essas terras deveriam, eram de controle da coroa portuguesa e o nome monopólio está se referindo ao poder que Portugal tinha sobre o Brasil ou então as novas terras dessa área da América. E a partir de 1530, inicia um novo processo de colonização, que é isso que a gente está vendo. Tá bom? Vamos lá. Vamos aí conhecer o processo. Então, vamos entender. O rei de Portugal não veio morar no Brasil, mas ele passou a ser o dono dessas novas terras. Mas, como era de costume, o rei designava alguém para fazer esse trabalho de quê? De exploração, de administração, de ter uma visão do que se podia fazer com aquelas terras. E o rei confiava isso para alguém. E quem foi um dos personagens importantes para esse processo do início da colonização foi o nosso navegante, Martim Afonso de Souza. Isso vai acontecer a partir de 1530. Essa expedição que o Martim Afonso de Souza traz para o Brasil, ele vem e conversa com o rei dizendo que existia a possibilidade das terras brasileiras serem produtivas pelo aquilo que ele já sabia a partir dos relatos dos navegantes, dos que já tinham vindo para cá, vivido aqui. E o Martim Afonso de Souza, ele conhecia as técnicas de agricultura da cana-de-açúcar que já estava acontecendo nas ilhas de Soura e Madeira, que eram ilhas próximas ali ao litoral africano, que Portugal tinha domínio. Então, ele trouxe aí uma oportunidade ou uma opinião para o rei de que poderia dar certo trazer essas mudas de cana-de-açúcar. E o rei deu a ele a autoridade, a confiança e assim aconteceu. Tudo bem? E o que o Martim Afonso de Souza fez para contribuir para esse início do início da colonização a partir desse ano de 1530? Ele vai trazer aí a exploração do litoral, ou seja, vai trazer um número maior de portugueses para conhecer o litoral brasileiro. A fundação de povoados, porque a ideia era trazer pessoas para morarem aqui e explorar o local, procurar metais preciosos, já que os espanhóis haviam encontrado nas outras terras das outras regiões da América, no caso, América Central. Martim Afonso de Souza funda São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, a cidade mais antiga, em 1532. Era um povoado e aí ganha uma categoria de um território que a gente poderia chamar hoje de cidade. E vai apoiar, vai incentivar, vai desenvolver as regras para o plantio da cana-de-açúcar, porque ele acreditava na visão dele que o solo, o clima dessas terras era muito propício para fazer esse tipo de cultivo e a cana-de-açúcar era um produto muito valioso naquele período. E deu certo, né? Associado a esse primeiro momento dessa política que o rei vai apoiar Martim Afonso de Souza em trazer aí as suas expedições e tudo isso que nós apontamos, é criado também um acordo, um plano administrativo que seria as capitanias hereditárias. Então, essa parte que vocês estão vendo aí, corresponde a quê? A parte de Portugal, das terras que seriam hoje o Brasil. Então, seria o lado leste. O lado oeste ficaria para a Espanha. Então, a ideia era, divide em lotes, em pedaços, e entrega para alguém administrar em nome do rei. Então, por isso que eu coloquei aí, divide as terras para melhor administrar. Então, essas terras, elas foram distribuídas em 12 lotes, 12 pedaços. E era entregue uma carta a um donatário, geralmente esse donatário estava indo em Portugal, e olha, você recebeu do rei, era uma carta tudo bem explicada, olha, eu vou receber do rei um lote de terra, nas terras de Santa Cruz, que era assim chamado antes de Brasil, e você pode ali viver nela, ali tem riquezas, aí eles apontam quais eram as riquezas. Então, uma forma das pessoas conversarem, se comunicarem, era através de carta, era muito comum, né? E assim aconteceu. O rei entregou na mão, a carta na mão, e deu a essas famílias portuguesas uma parte das terras aqui. Agora, detalhe, nem todos vieram para receber as terras. Receberam a carta, a notícia, a comunicação, mas alguns se negaram, não quiseram esse presente que o rei estaria entregando a essas 12 famílias, que seriam os 12 lotes da divisão dessa parte. Agora, qual era o interesse do rei fazer as capitanias hereditárias, esse tipo de programa administrativo? Ele entendeu que escolhendo pessoas para virem morar para cá, as terras poderiam ser exploradas, cultivadas, se achariam riquezas aqui, ou então plantariam riquezas, e começaria a ser produtiva essas terras. O que os donatários tinham que fazer? Eles tinham que pagar os impostos, que tinham ali nas leis portuguesas, também dentro da colônia. Eles tinham que afastar os indígenas daquelas terras, registrar as suas construções, as plantações, os pastos, fazer as edificações necessárias, as casas, e tudo isso era gasto do dinheiro dos donatários. O rei entraria aí só entregando a terra, para ser dada como um dote. O rei daria uma terra para uma pessoa. E alguns desses donatários vieram para viver, até tentaram administrar, desenvolver, mas o sistema acabou sendo falho, ou seja, não produtivo, como se imaginava. Algumas capitanias, os donos, a ideia de dono, por isso que a palavra donatário, se você ler aí no livro de vocês, lá na página 24, está explicando tudo isso. Então, donatários vem de dono, mas o dono mesmo era o rei. Mas a carta que o rei assinava, ele dava autoridade para o donatário vir morar e explorar. Mas os gastos com essas explorações, boa parte vinha da mão dos donatários. Mas a riqueza que o donatário conseguisse desenvolver nas terras, ele ia dar 20% para o rei, e 80% era dele. Mas como eu falei para vocês, alguns não vieram, os outros que vieram tiveram dificuldades, como as tribos indígenas, de se adaptar ao clima, à região, era um local desconhecido, muito diferente da cultura, e dos ambientes geográficos de Portugal. Tudo bem? As capitanias, elas não são extinguidas, ou seja, elas continuam a se desenvolver, mesmo com as suas dificuldades. Porém, o rei busca mais uma alternativa para melhorar a política. A gente está falando sobre isso, né? Política. Então, política se refere à administração das terras. O rei não estava aqui para viver nela, nas terras brasileiras. Mas ele queria que essas terras produzissem, desse riqueza. E para isso, ele tinha que ter os planos políticos. O primeiro plano foi o sistema de capitanias hereditárias, e o segundo vai ser o governo geral. Eu estou mostrando para vocês um esquema de como seria esse governo geral. Esse assunto está lá na página 25 do livro de vocês. Vocês podem dar uma lida, né? Vão pegar algumas partes, podem grifar. O que diria aí esse governo geral? Existiria um governante, com a ideia de governador, ele governaria todas as terras, né? Qual seria a capital? Salvador, né? E nesse governo geral, teria uns, vamos supor assim, como se fosse um secretário ou um ministro, nos dias de hoje. Então, deveria ter o ouvidor mó. Ele cuidaria da justiça, o ouvidor mó. O provedor, ou melhor dizendo, o ouvidor mó, vou retificar o que eu falei. O ouvidor mó, ele cuidava da riqueza, da arrecadação de impostos. Tudo aquilo que entrava e saía, o comércio, era ele que era responsável, o ouvidor mó. O provedor mó, ele era responsável pela justiça, as leis, as regras, né? Ele julgava, se prendia, se mandasse matar, se soltasse, era ele. E o capitão mó, ele cuidava da segurança. Ou seja, se fosse pra prender, prendia. Se fosse pra cobrar tal coisa, ele cobrava. Se fosse pra, a questão de, ver se tinham muitos crimes, era ele que fazia. Então, o ouvidor, cuidava das riquezas. O provedor, cuidava das leis. e o capitão mó cuidava da segurança. Esses três homens, auxiliavam o governador, que estava lá em cima, mais acima. Junto com esses, esses grupos, esses grupos, né? Que no caso, o ouvidor tinha os seus funcionários, o provedor tinha os seus funcionários. Todos eles tinham grupos de pessoas pra auxiliá-la, pra ajudá-la a fazer as suas funções. Existiam ainda as capitanias, como eu falei pra vocês, elas não foram extintas. E as câmaras municipais vão ser incluídas depois pra serem as leis do município. Como eu disse pra vocês, São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1532. Depois vieram outras cidades na região nordeste, na região sudeste, na região sul. E as câmaras municipais seriam a representação dos cidadãos, e aí a gente entende, né? E também registra que a grande maioria eram portugueses, ou alguns que vieram de Portugal e fizeram família, ou outros que nasceram aqui, mas são descendentes de portugueses, chamado de homens bons. E muitos estavam ali como grandes proprietários de terras ou comerciantes. E essas câmaras municipais, elas fariam as leis internas de cada município, que acontece até nos dias atuais. Então, era essa a organização aí do governo geral. Eu coloquei o nome de alguns governadores. Tomé de Souza foi o primeiro, seguido de Duarte da Costa e Mendes Sá. Eles governaram em períodos diferentes, e aquela questão. Uma hora a capital é salvador. O passar dos anos, Rio de Janeiro se torna uma área importante da política, serindo aí a segunda capital e depois vai se tornar a capital oficial, anos depois. Tá bom? Lá na página 25, nós temos uma atividade para vocês fazerem. Prestem muito bem atenção. tá bom? Tem um exercício, página 25. Então, tem algumas perguntas lá para você fazer. Por que a colônia brasileira começou a ser ocupada e explorada? Vocês têm que lembrar que houve uma crise lá na carreira das índias, que Portugal já não estava se beneficiando. Outro motivo foram os franceses, os holandeses que queriam essas terras aqui. E a outra porque os portugueses queriam achar metais preciosos, assim como os espanhóis deviam achar. Então, são basicamente três motivos. Na segunda questão, o que foram as capitanias? Explique como eram essas capitanias e por que a gente diz que as capitanias eram uma forma de privatização da administração colonial. Ou seja, o que é privatizar? É assim, o rei era o dono da terra, mas ele não vinha de Portugal para administrar as terras dele. Então, o que ele fez? Ele deu as terras, deu, entre aspas, para alguém administrar as terras por ele. Isso é privatizar. Então, assim, olha, eu te dou a minha terra, tu planta nela, tu cria, tu explora. Tudo que você ganhar, uma parte você me dá, outra parte você fica. Né? Então, isso é privatização. Você dá o poder para uma outra pessoa para enriquecer as terras que são suas. privados. Daí o nome privatização. E aí ganhava quem produzia, que eram os donatários, e também ganharia o rei sem fazer muita coisa. Tá bom? Na terceira questão, quais seriam os direitos e deveres dos donatários? Aí vocês vão lá, né? Lá na página 24, tem esse assunto, vocês pesquisam, observam e respondem. Tinham direitos e tinham deveres. E por último, qual era aí a função por que se fizeram esse governo geral? Que foi uma segunda opção de plano administrativo, né? Político. Então, primeiro foi a capitania, depois o governo geral. Qual era a função do governo geral? Por que eles fizeram isso? Tudo bem? Aí vocês respondem bonitinho, de lápis, com a letra bem bonitinha que a professora agradece. Depois vocês mandam para mim. Agora nós vamos fazer uma atividade, essa atividade é mais importante, tá bom? Essa é para prestar atenção que é bem bonitinha. Lá no começo da aula, agora, eu mostrei um mapa mental. O mapa mental é o modelo de um papel com o aluno pega canetas coloridas e ele vai fazer um mapa, ou seja, ele pega um título central e aí ele coloca as setas, coloca de repente desenho, canetas coloridas, a gente já está fazendo isso, né? Em outros momentos dentro da sala de aula no começo do ano. e é também chamado de infográfico, né? Esse mapa mental vocês vão produzir. E aonde é que estão as orientações para esse mapa mental? Lá na página 26 do livro de vocês. Na página 26 tem uma pesquisa e a pesquisa fala sobre os vereadores do seu município, né? Todos os municípios do Brasil têm uma câmara de vereadores. E lá tem algumas perguntas, são três perguntas, três. Você vai lá na página 26, você lê a questão, você responde no seu livro ou no seu caderno e depois que você responder pesquisando, né? Pesquisando, você vai montar um mapa. Eu coloquei um modelo aqui, claro, tem muitos outros, só que eu não tenho nada a ver com o assunto, assim, não é sobre os vereadores, está falando sobre a colonização do Brasil. Mas esse modelo de colonização, ele tem aí o pau-brasil, ele tem o Brasil dividido em capitanias hereditárias, ele tem a cana-de-açúcar, aí tem um monte de canetinha colorida, a pessoa escreve com letra caixa alta, Que é a letra de forma, ela usa canetas coloridas, lápis de cor, caneta porosa, ela usa os pontilhados, certo? Isso é só um modelo, não estou dizendo que é para você fazer igual. Assim como lá no comecinho da aula, eu dei um outro modelo, do vídeo eu dei um outro modelo. E aí você vai montar um, você vai montar um mapa mental. O tema é sobre as câmaras dos vereadores. As orientações estão lá na página 26. Primeiro, você tem que pesquisar, você tem que ler, separar um tempo para ler, para responder as questões, e aí as ideias vão surgir. Você vai pegar uma folha de papel, sem pauta, e você vai começar a desenhar. Esse mapa mental, ele tem bastante informação, mas você pode fazer como eu coloquei lá no começo da aula, né? Esse mapa mental aqui, esse mapa mental, ele tem poucas informações, ele é, ele tem a palavra-chave, que é o título, ele tem umas setas e tem outras subtítulos e algumas informações sobre o subtítulo. E o assunto, página 26, qual é o tema? Câmara dos Vereadores. E aí você vai montar o seu, a sua criatividade, você pode pesquisar na internet, você, a partir da sua própria interpretação do que você está vendo no seu trabalho. Aí você vai me entregar na próxima semana, daqui a sete dias, você vai me entregar e está tudo bem explicadinho aqui, qualquer dúvida, você pode me perguntar, tá bom? E aí a gente está terminando a nossa aula, meu, muito obrigada, uma boa, uma boa manhã para vocês, tá bom? Tchau, queridos, até a próxima.